O MINISTÉRIO VAGIA O MINISTÉRIO VAGIA O MINISTÉRIO VAGIA Com alucinações vãs me embriaguei Sinto muita dor, vontade de chorar E o mundo que eu amei não vai me ajudar Preciso de alguém, vem me consolar Eu sei que podes me ouvir Pros seus braços quero fugir Eu sei que me enganei Vivendo no mundo que criei Sei que eu errei Com alucinações vãs me embriaguei Sinto muita dor, vontade de chorar E o mundo que eu amei não vai me ajudar Preciso de alguém, vem me consolar Eu sei que podes me ouvir Pros seus braços quero fugir Nos seus braços encontrei abrigo O carinho e consolo que eu procurei Dos teus planos pra mim eu fiz sonhos E o perigo se foi O mundo que eu criei O mundo que eu criei Não pode me ajudar Quando precisei Não quero mais voltar Ao mundo que eu criei O mundo que eu criei O mundo que eu criei Véspedida O mundo que eu criei O mundo que eu criei O mundo que eu criei Com a sua capacidade Foi uma capacidade Foi uma capacidade Que garotaria